Vé, tio, maestro dos paredões Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento E quando toca esse solinho a sovinha se assanha Tá descontrolado e vai se acabar na dança Na dança, balança e desiste o meu carro E quando toca esse solinho ela não aqueta o facho Só, só perereca pra cima, só, só perereca pra baixo Só, só perereca pra cima, só perereca pra baixo Só perereca pra cima, só perereca pra baixo E quando toca esse solinho ela não aqueta o facho Agora vai, vai, vai Agora vai, né? Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, vai, toma sua gostosa Ai caralho, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai Toma sua gostosa, vai, toma, vai DJ Guga, o estourado das divulgações E quando toca esse solinho, a sovinha se assanha Tá descontrolado e vai se acabar na dança, na dança Balança e desiste, então me acaba E quando toca esse solinho, ela não aquieta o facho só Só perereca pra cima, só, só perereca pra baixo Só perereca pra cima, só perereca pra baixo Só perereca pra cima, só perereca pra baixo E quando toca esse solinho, ela não aquieta o facho Agora vai, vai, vai Agora vai, né? Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, vai, toma sua gostosa Ai caralho, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai Toma sua gostosa Vai, toma, vai Agora vai, vai DJ Silo A sensação do momento Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega funk